Rapaziada, seguinte, vou explicar pra vocês o que aconteceu, porque foi um negócio de maluco. Quem me acompanha no Instagram viu o Paulo, aquele japonês feio, amigo do dog, então. Tá aí, Paulinho? Claro. Ó, olha o item que ele ganhou. K47 Imperatriz. Aí você fala, nossa cachorro, mas esse item nem deve ser nada pra ele, afinal de contas ele tem uma faca. Não, porque essa faca é minha. O Paulo nunca abriu uma caixa no CSGO, ele nunca abriu uma caixa no CSGO. Quando ele decidiu abrir pela primeira vez, ele cagou muito. Essa daqui é uma Imperatriz Minimal Air de 70 dólares. E aí, assim, eu tenho uma teoria, o Paulo também tem uma, elas combinam e a gente vai estar fazendo loucura. Mano, que merda que a gente vai fazer. Ó, eu vou explicar pra vocês. Vocês lembram que o Paulo fez um vídeo, né, mais ou menos um mês atrás, dando uma skin de alpe pro um cara lá, né, pra uma criança. Aquela criança que tomou vaca depois, a mesma que eu dei a faca, acho que vocês sabem, enfim. O Paulo deu uma skin de alpe, o Paulo não tem skin, a única que ele tinha ele foi lá e deu pro cara. E é aquele negócio, né, quem faz o bem recebe o bem. Primeira caixa que ele abriu, ele ganhou uma skin que, mano, dá, sei lá, velho, umas 30 do valor daquela. Pra mim ter dado a alpe, tio, eu vendi uma caminha. Sério mesmo? Eu tinha uma capa, sim, eu tinha uma capa de elite, aí eu vendi pra comprar a alpe. É aquele negócio, é quem faz o bem recebe o bem, enfim. Pensando nisso, eu também lembrei de uma teoria que eu já tinha pensado há, mano, bastante tempo, que é a seguinte. Eu já ouvi falar, né, um passarinho me contou uma vez que as contas novas de CS, elas têm uma chance maior de dropar faca, dropar itens mais legais. Por quê? Na teoria, seria uma tática da Valve pra segurar aquele novato no jogo, né, porque normalmente quando o cara baixa o jogo, ele não é viciado, ele vicia depois. Esse cara baixa o jogo, ganha uma faca, mano, é o motivo a mais pra ele continuar jogando e é isso aí. Você não vai falar que não faz sentido, porque faz, faz muito sentido. Então, a conta do Paulo é nova, né, a continha do Paulo não é nova, mas é nova. Não é um aninho. Não é que nem a minha que, acho que já vai pro terceiro ano, enfim. Se a primeira caixa dele deu uma Imperatriz, que é dele, essa skin não é minha, é dele, eu, mano, eu vou fazer um negócio que eu não deveria fazer. Foi ideia de última hora, é loucura, mas a gente vai tentar. Tá, eu vou pegar essa faca aqui, que é minha, que eu emprestei pra ele, é uma M9 Trigger 2 Factory New com float bomb 0.01. Eu vou vender essa faca, vai dar mais de R$1.000, vai dar uns R$1.200, R$1.100, e eu vou pegar toda a grana e comprar em chave caixa da vaga. Eu deveria estar fazendo isso? Não, mas eu sou retardado. Vamos tentar. Rapaziada, isso que eu tô fazendo aqui é besteira, é burrice. Você quer abrir caixa, você quer arriscar, vai no CS Volnet, lá vale muito mais a pena, é muito mais seguro. Ó, essa faca, eu preciso vender ela mais barata, porque eu preciso vender agora, tipo, instantaneamente. O que me faz ser mais burro ainda, né? Pelo amor de Deus. Sim. Então, ó, vou ter que vender por esse valor, mas ainda tem uma porcentagem da Steam, né? Fazer o quê? É verdade. Sim, não, vai perder muito. Mas eu acho que vai dar pra abrir, mano, sei lá, umas 50 caixas. Eu vou confirmar aqui. Ah, eu vou confirmar no meu. Nossa, eu sou burro, mano. Que isso. Que isso. Por isso que eu vi. O cara querendo abrir a Steam. Rapaziada, vamos fazer o seguinte, eu não vou abrir todas essas caixas do meu vídeo. Por quê? Se eu fizer isso, esse vídeo aqui vai ter pelo menos uma hora. Não, brincadeira, vai exagerar, mas vai ficar muito longo. Rapaziada, então, mano, eu vou abrir até eu achar que tá bom. Depois, quem vai continuar é o Paulo lá no canal dele. Então, nesse exato momento, o Paulo também tá postando um vídeo. O Paulo vai gravar, vai postar. É lá no canal dele, eu vou deixar o link aí no comentário fixado e a gente vai soltar um sorteio no final. É isso aí, ó. 110 caixas agora. A gente precisa comprar... Você fez loucura, tio. 110 chaves, né, mano? Ô, Paulo, você tem que ver que a gente acabou de pegar R$1.100. E, tipo, jogar no lixo, assim, ó, do tipo... Não, não, não. Nós aí... Sério. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store. A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a caldo cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em Betis.net. Link está na descrição. Vamos lá, rapaziada. Agora, começa... Começa o jogo para você, ligado da Globo. Não, relaxa, mano. É normal, relaxa. É normal. Eu não vou nem ficar enrolando, porque senão se eu ficar enrolando você já sabe, né, velho? Enfim, vamos lá. Mano, a gente só precisa de uma faquinha. Uma faca Doppler. Tá bom já. Uma faca Doppler tá bom. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não dá. Já abri a da Elon Musk. Que é Elon Musk, mano? O que você está falando? Aqui não é só seu bonete, não. Elon Musk. Elon Musk. O que o cara está falando? Vai. Tomou o tepezinho. Mano, eu tenho que ir contando que eu já... Essa daqui é a quarta, se eu não estou enganado, né? Essa é a quarta. É, a quarta. Beleza. Aí, um pico. Relaxa, relaxa. Tá safe. Deixa eu tomar um gole de café. Passou uma rosinha que eu vi. Passou uma rosinha que eu vi. Quando passa uma rosinha, normalmente... Normalmente vem faca, depois que passa duas rosinhas na tela ali. Sabia? É sério. É sério mesmo. É sério mesmo, pô? Eu estou falando, mano. Relaxa. Paulo, vai com calma. Vai com calma. Relaxa. Fica safe, ó, mano. Calma, vai. Eu já perdi as contas. Duas rosinhas. Duas rosinhas. É agora. Não. Você falou que duas rosinhas. Depois de três. Então vai passar mais uma rosinha. Depois que passar mais uma rosinha é que a faca está próxima. Me falaram isso. Sério, me falaram. Alguém me falou. Três rosinhas. Mano, é uma das próximas cinco caixas vai de minha faca. Confia. Confia. Veio uma vermelha. Você viu. Você viu. Relaxa, relaxa. Mano, está safe. Eu já perdi as contas. Eu também já perdi as contas, mas quando a gente vê que ainda tem caixa para pôr, mano. Que isso, velho. Relaxa. Não, relaxa. Bem tranquilo. Bem tranquilo, mano. Bem tranquilo. É nóis. Bora. Tchufé, cara. Tchufé. Vai, Tadafelas. Ai. Mano, vai. Tem que ver o valor. Mano, valor caramba. Vai dar para fazer muito contrato de troca depois, pelo menos. Óbvio que não é o nosso objetivo, né? Mas fazer o quê? O cara está viciado do contrato. Tem que aceitar, né, mano? Tem que aceitar. Vem coquinha, vai, mano. Grave em vaca tem que cantar aquela música. Qual? Descendo. Ó, passou uma vermelha. Passou uma vermelha. Uma Doppler, vai. Uma Doppler. Mano, que ruim, ó. Ô, eu nem sei quais facas podem vir aqui. Eu sei que é Butterfly Rubi da Butterfly Safira. Butterfly Doppler, Bowie Doppler, Shadow. Tem muitos skin top, mano. Tem muitos skin top, sério. Mas trollou, mano. Ô, mandar help você. Estou querendo muito uma Butterfly Safira de novo, mano. Sério mesmo, velho. Sério mesmo. Pior que aquela suera Z, King 2. Sério, mano. Estou querendo muito uma Butterfly Safira de novo, velho. Estou querendo muito, mano. Não. Não dá nada. Eu só não quero hippar aquela Tiger. Aquela Tiger que eu vendi. Eu só não quero hippar ela, mano. De verdade. Que isso, mano. Aqui. Um startzinho. Não. Tá louco, mano. Muito da bonita mesmo. Eu nem sei quantas eu já abri. Eu acho que eu devo estar na 20. Sei lá. Tem que ver quantos itens já tem. Só fazer assim, ó. Um, dois. Ó, um, dois. Três, três, quatro, mais três. Ah, sei lá, mano. A gente abriu 20. 91. Tem 91. 20, é. A gente abriu 20. Tem mais algumas pra abrir ainda. Eu tô sentindo que a caseira vai chegar. É mesmo? Que bom. Não, é sério, é sério. A caseira aí, pode confiar. Vai nada, galera. É sério, repão. Não sei. O que é isso? Paulo. Ó, vou abrir, mano. Eu vou abrir mais 15. Se não vier um item vermelho, eu vou passar a bola. Vai passar a bola, Ramalho. Ó, um, não foi. Um não foi. Essa é a do Vini, pô. Um do Vini. Bora, 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 bora. AK Imperatriz. Imperatriz? AK Imperatriz. Nem aquele revólver eu queria, mano. Sério mesmo. Tio, mano, vai vir fácil. Tá complicado, rapaziada. Tá complicado. Que isso, mano. Ah, mano, eu acho que não vai vir nada de bom, sabe? Olha, eu tô achando que vai dar ruim. Se bem que, um dia eu comprei 50, aí veio na, tipo, 42. Falando, tem que ficar. Que, mano, isso aqui é uma merda, que é isso? Paulo, é AK Imperatriz, porque nem é que ela perdeu 50, a verde serve. Ou paca, mano. Ah, então você quer AK? Então toma. Quer AK, mano. Quer AK, então toma. Eu só queria um item legalzinho, um item bacana, assim. Não tô pedindo muito. Eu acho, sinceramente, que eu não tô pedindo muito. Ó. É, você ganha, que eu vou gastar mil reais. Mano. E aí, Rô? Escolhe uma caixa aqui. Hã? Meu Deus. Meu irmão, tô em vergonha de aparecer no canal, rapaziada. Ele nunca apareceu. Mas ele é famoso. Dica, ele apareceu no Pânico na TV. Ronaldo! Vamos, 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 vamos. Bora. Que isso, mano. Só veio merda, mano. Que isso, tio. Vai, mano. Eu não tô acreditando que a gente fez essa merda, Paulo. De verdade, mano. Eu não tô acreditando. Vamos fazer o seguinte? Tive uma ideia, Paulo. Tive uma ideia, tive uma ideia. Agora vai ser o seguinte, ó. Prestem atenção. Eu e o Paulo vamos deixar uma caixa e uma chave. O que é sorteio pra vocês? Pra participar do sorteio, não tem meta de like nenhuma. Tem que se inscrever no meu canal, se inscrever no canal do Paulo. Dar like nesse vídeo. Dar like também no vídeo do Paulo. E comentar lá no vídeo dele, hashtag knife. Exatamente como tá aí na tela agora. Depois de 24 horas que o Paulo postar o vídeo, ele vai fixar um comentário aleatório, comentário fixado. Vai ganhar uma caixa e uma chave. E aí, se quiser vender ventos, quiser abrir e abrir, mano. Eu acho que ferrou, Paulo. Eu acho que já é, mano. Mano. Ninguém quer isso, tu. Ninguém quer isso. Você tá entendendo que ninguém quer essa merda? Vou abrir mais 14 e o resto é sua. Uma foca, por favor, mano. Uma foca, por favor. Olha só, mano. Só vem essa cannon, tio. Ninguém quer esse cannon. É sério. Abri uma rápida. Abri uma rápida. Basou? Valeu a pena. Valeu a pena. Hã? Paulo, fodeu. Gama 2? Não, não, não. Não, você comprou 20 na gama 2. Não, eu ainda falei que comprou 10, tio. Você comprou 10 na gama 2, tio. Nossa, mas a gente tem dinheiro pra comprar as caixas. Calma. Relaxa. Nossa, mano. Caralho, tio. Ah, o ruim é que ia ficar com um monte de caixa, né? Sobrando aí. Que isso, mano. A gente é muito retardado, tio. Oh, que boa. Posso falar um negócio? Posso falar um negócio? Posso falar um negócio? Gano, eu acho que, mano, nada é ironia do destino. Se eu comprei 10 caixas na gama 2, é porque na gama 2, já vai vir uma emerald. Vai vir uma emerald. A coleção gama é a coleção que tem as facas emerald. Que tem caramba de emerald. Eu tô falando, eu tô falando. Não, vai vir a mais cara batendo. Eu tô falando, eu tô falando. Gano, a gente tá ferrado, velho. A gente tá ferrado. Ah, manda casinha aí, vai. Tá na hora já. Ferrado, ferrado, ferrado. Ferrado, olha isso, mano. Vou abrir mais 10. Não, mais 10 não, mais 5. Eu perdi as contas, velho. Vou abrir 4 no modo rápido. Duas. Meu Deus. Nossa. Abre primeiro e depois você olha o que ganhou, vai. 3. Vou ficar abrindo tudo no modo rápido aqui, ó. Depois eu olho. Uma boa ideia que você deu agora, hein. Agora você deu uma boa ideia, hein, parça. Só ficar abrindo assim no modo rápido. Vou abrir 5 assim no modo rápido e depois a gente vê o que vem, pode ser? Vai demorar. Melhor que deixar na vontade. Deixa na vontade. Eu tô ficando tentado aqui. Isso é bem isso, mano. Ai, caramba. Vou colocar esse dinheiro. Aí, 5. Caramba, já pensou. Tem duas da casa, já. 2, 3 e... Toma. Uma, tem uma faca. Meu Deus. Mano, rapaziada, eu vou abrir mais 3 no modo rápido e vou passar a bola. Enfim, rapaziada. Mano, não é nem, tipo, pra ajudar o Paulo a dar um vídeo também pro Paulo legal. É porque eu não tô dando sorte. Se eu continuar aqui, só vai vir bosta. Então, vamos torcer pro Paulo dar sorte. Às vezes, é o IP dele. É o IP dele. Aquela minha teoria tá errada, porque tem que ser no mesmo computador, tá ligado? Então, é no IP dele. Então, vamos, geral, agora, lá no canal do Paulo. Comentário fixado, vai ter o link do vídeo dele. Então, você vai assistir o vídeo dele. E ele vai abrir todas essas caixas. Será que ele ganhou o faca ou não? Veremos. E é isso aí, rapaziada. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então, se você curte o CSGO, mano, se inscreva, ative o sininho. E passe aqui todos os dias, nesse horário. Para meu... Me casguei. Que isso, mano. E é isso aí, rapaziada. Eu e o Rion vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Favôs! Amor, todos esses placeres que brindan a vida e que nos fazem tan felizes. Sei que tu queres comigo, amor, todos esses placeres como acariciarte e conhecerte de razão.